Olá, um bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre o programa de seleção da CRV nos Estados Unidos, falando sobre touros da bateria de holandês. A gente recebe o gerente de contas leite, William Tabichuri. Então fiquem ligados que o canal CRV Lagoa, edição 2016, já está no ar. Nós estamos voltando de um período de férias, o canal CRV Lagoa tirou férias no mês de dezembro, no mês de janeiro. Agora estamos de volta nesse mês de fevereiro e o Tabichuri é o nosso primeiro convidado, trazendo o assunto que é muito importante, como eu já falei. Nós vamos falar sobre o programa de seleção da CRV nos Estados Unidos. Tudo bem, Tabichuri? Bom dia. Bom dia, Renata. Uma satisfação enorme iniciarmos o ano de 2016, como você falou, agora o primeiro programa do ano, iniciando com o pé direito. Esse ano, mais do que nunca, a palavra de ordem é eficiência. Eficiência da porteira para dentro, eficiência da porteira para fora. Nós que atuamos na área de melhoramento genético há 142 anos, temos uma novidade interessantíssima para apresentar para os produtores e as produtoras de leite de todo o Brasil, que é o nosso programa de seleção nos Estados Unidos. Não é isso, Renata? Isso aí. A gente já há algum tempo sempre falou do programa da CRV, do grupo CRV, na Holanda. E a gente tem há cerca de cinco anos o programa de seleção nos Estados Unidos. O Tabichuri vai explicar um pouco desse programa e trazer, inclusive, os resultados que já estão aparecendo. Então, esse programa existe há mais ou menos cinco anos, Tabichuri. Exatamente. Há cinco anos nós estamos com o programa ativo. O que significa isso? Significa que nós desenvolvemos mães de touros, nós temos testes de touros nos Estados Unidos, fazemos todo o genoma, todo o programa de seleção de mães, de linhagens, de acasalamentos, etc. Genotipamos esses animais na Holanda, como nós fazemos há muitos anos, e há cinco anos agora nos Estados Unidos, com sucessos extraordinários. E é muito importante destacar isso que o Tabichuri falou, porque é o programa de seleção da CRV nos Estados Unidos, seguindo os objetivos, as características de seleção, realizadas na Holanda, que vem dando certo há muito tempo e que os produtores que utilizam não deixam de utilizar por causa disso. Então, é mais uma opção de touros, agora, da base americana, mas com essas características. Você trouxe alguns slides para situar a gente um pouco mais sobre esse assunto e mostrar para o pessoal de casa entender como funciona esse programa. Então, vamos lá. As imagens nos ajudam, né? Primeiro, mostrar a dimensão do nosso grupo. Nós iniciamos os trabalhos na Holanda em 1874, portanto, estamos extremamente fortes e com uma presença maciça no continente europeu. Exemplo da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, da Espanha, Luxemburgo. Então, temos uma presença muito forte, né? Aqui no Brasil, com duas centrais, a CRV Lagoa, aqui em Sertãozinho, e a CRV Bela Vista, lá em Pardinho. Nós temos ainda a Ambride, na Nova Zelândia. Temos ainda, né? Exceed, lá na África do Sul. E o grande, a grande novidade é na América do Norte, nós estamos sediados em Madison, a CRV USA, que trabalha nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira ideia, mostrando que o grupo CRV atua hoje em 60 países e em azul, onde nós temos os programas ativos de seleção. O próximo vai nos mostrar, né? O próximo slide, isso. Esse é o grande diferencial. Em junho do ano passado, nós tivemos a oportunidade de visitarmos a Holanda e presenciamos essa vaca ainda viva. É a Balch 192. Nessa foto, ela estava com 108 mil quilos de leite. Era pariu em julho do ano passado, em 27 de julho, uma fêmea do Quian, e ela já tem a marca de 191 mil quilos de leite. A gente pode dizer que ela traduz a seleção da CRV. Da Holanda, 191 mil quilos, Renata, para a gente ter uma ideia, essa vaca já está com 13 lactações, com 4,62 de gordura e 3,85 de proteína. Saiu desse aparelho mamário algo próximo aí de nove carretas de leite, de 25 mil litros de leite. Então, é uma coisa descomunal, né? E olha que Uber. Uber espetacular. Então, essa é a filosofia. A partir dessa filosofia, com 140 anos, nós iniciamos os trabalhos de seleção, o programa de seleção dos Estados Unidos, né? Fiel a essa filosofia. Então, na sequência, a gente vai ver, inclusive, resultados. Então, esse é o diferencial nosso, a filosofia da Holanda, que é a longevidade, elevadas produções e conformação funcional. Nos Estados Unidos, nós buscamos os melhores touros para TPI, para mérito líquido, mérito de queijo, leite, gordura, proteína, vida produtiva, né? Ainda para preenches das filhas, contágio de células somáticas. Um diferencial importantíssimo, 85% dos touros do programa americano são positivos para percentual de gordura e de proteína. E o diferencial que está aqui à nossa esquerda, os índices exclusivos da eficiência vitalícia. Há exemplo de vida mais eficiente, vida mais saudável, ingestão alimentar, sanidade de casco, sanidade de uber e cetose. Mais à frente, nós vamos utilizar os touros e mostrar quais são os ganhos reais advindos desses benefícios específicos. Nós temos ainda para mostrar, já numa fazenda, na sequência, numa fazenda no estado, e esses resultados são extraordinários, Renata. Uma fazenda no estado de Nova York, mais precisamente na cidade de Copenhagen, né? A fazenda Moserdale, eles produzem leite há mais de 30 anos. Eles têm por volta de 600 vacas em lactação. Nós percebemos a média é muito elevada, é 12.700 quilos de leite. Então, nós temos ali aproximadamente metade das vacas que são filhas de touros da CRV, primeira geração, e o restante das vacas, obviamente, são filhas 100% de genética americana. As vacas filhas da CRV, na primeira geração, nessa fazenda, produziram 362 litros de leite a mais na lactação. Produziram 0,23 pontos percentuais a mais de gordura, 0,39 pontos percentuais a mais de proteína, e deixaram no bolso do produtor americano, e isso é o mais importante, 507 dólares a mais de receita. Cada animal. Cada vaca. Cada vaca. E por lactação. Renata, com o dólar hoje próximo de 4, uma pena, né? Isso afeta diretamente a produção de leite do país, mas cada vaca deixou uma renda adicional de 2 mil reais aproximadamente para o produtor americano. Isso, como é uma mesma fazenda, a única diferença é a genética. O manejo era o mesmo, o dono é o mesmo, a ordem é a mesma, a alimentação, a única diferença é a genética. A gente vem falando isso há bastante tempo aqui, né? As fazendas de leite têm normalmente 4 fatores de produção. A terra, ela tem ainda a mão de obra, o rebanho e a tecnologia. O rebanho é a genética, e a genética faz todo o diferencial, porque os outros fatores são comuns, né? A terra é comum, a mão de obra é comum, a tecnologia que está sendo empregada também é comum. Então, prestem muito atenção. Iniciamos o programa dizendo que a palavra de ordem, não só para o Brasil, mas para o mundo especificamente daqui para os próximos anos, é eficiência. O rebanho pode fazer toda a diferença, não é isso, Renata? Então, a gente explicou um pouco do que é a seleção da CRV, o programa de seleção da CRV nos Estados Unidos, e já mostrando, é claro, resultados. Então, agora vamos aos touros que o produtor pode utilizar aqui no Brasil, ou seja, essa genética que vem da seleção americana, pode ser utilizada aqui para trazer bons resultados também. É claro que cada touro indicado para um sistema, para um objetivo de seleção, isso o Tabichurri vai explicar. Então, a gente vai começar mostrando o Bob. O Bob que é o sonho de consumo do produtor de leite da Holanda, do produtor de leite dos Estados Unidos, do Brasil, né? Porque, Renata, olha que coisa espetacular. Esse touro, ele é top para mérito líquido, o que significa que vai produzir muitos sólidos, top para mérito fluido, muito volume de leite, gordura e proteína, ingestão alimentar, ingestão alimentar é um parâmetro exclusivo da CRV, as filhas desse touro, Renata, vão ingerir cerca de 1,4 kg de matéria seca a mais, vão produzir junto com as outras cerca de 3 litros de leite a mais. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, elas vão ter uma conversão alimentar melhor. Ele ainda é a 2A2-beta-caseína, que produz aquele leite, né, para pessoas que são intolerantes à lactose, isso é muito importante, né? E ele é indicado para pastejo e novilhas. Vamos ver na sequência, né, no próximo aí, nós vamos ver a sequência aí das informações e a gente extrair isso. Olha que coisa importante. Top, nós falamos top para a GTPI, esse touro está entre os 20 melhores touros para a GTPI hoje. Ele é positivo para percentual de gordura e de proteína com 1.700 libras de leite. Então, existe uma coisa, é que quando nós aumentamos o volume de leite, normalmente deprime os percentuais de gordura e de proteína por efeito de diluição. Ele não só aumenta muito o volume, ainda aumenta o percentual. Touro muito equilibrado para a conformação, touro positivo para a sanidade de ubre, indicado para anuvilhas, a ingestão alimentar que nós falamos, né? E naquele pacote que a CRV fala que são as cinco características mais importantes, produção, longevidade, sanidade, fertilidade e eficiência, ele é positivo para todas as características. Ele agrega volume de leite sólidos, ele agrega vida produtiva, ele agrega sanidade para o rebanho, fertilidade para as suas filhas e eficiência. Renata, vamos pensar num caso específico de um produtor que tem uma dificuldade dentro do rebanho, o que o Bob poderia ajudar? Um produtor hoje que está numa situação de dificuldade em termos, por exemplo, de estresse térmico, né? E que precisaria fazer uma genética que suportaria mais essa condição. Primeiro, as filhas do Bob são de estatura mediana, já vai auxiliar muito a questão do estresse térmico. Segundo, tem um diferencial de ingestão alimentar, elas vão ingerir mais do que as suas colegas e produzirem mais leite. Segundo, elas vão ter uma conversão melhor do alimento que elas ingerem em conversão de leite, gordura e proteína. E por último, a questão de sanidade que nós falamos que são filhas mais saudáveis. Então, é muito importante, melhoramento genético, a gente vem falando do diferencial como um todo, é muito importante o produtor identificar quais são as suas principais necessidades e desafios. A partir daí, através de uma assessoria da nossa equipe de consultores, de gerentes de áreas, de técnicos, de acasaladores, sim, definir o objetivo de seleção e qual é o perfil de touro que vai atender e gerar o maior benefício para aquela necessidade específica. E isso é muito importante, Renata. É aí que a gente entra com o diferencial de trabalho do grupo CRV. É isso aí. Então, se você tem alguma dúvida na hora de selecionar o touro para utilizar, pode entrar em contato com a equipe da CRV Lagoa, seja com o consultor mais próximo da sua região, seja aqui na central. A gente tem pouco tempo, mas vamos mostrar mais um reprodutor, Tabshuri? Vamos. Vamos mostrar o Abel agora, os diferenciais e em que esse reprodutor pode auxiliar o produtor nos desafios que ele tem lá na fazenda. Na mesma linha do Bob, ele vem com estatura mediana, ele vem extremamente forte para a questão de longevidade. Esse touro é top para a longevidade. Ele também é a 2A2 beta caseína. Ele é indicado para pastejo e novilhas, por essa questão a facilidade de parto é muito importante. Eu vou pedir para o Fausto isso, mostrar essa sequência. Então, Renata, de cara a gente vê aquela questão ali. Produtor, a questão dos sólidos hoje é muito importante. Os laticínios pagam o diferencial de sólidos para as fazendas que efetivamente produzem o maior componente de sólidos. Aquelas que não têm, têm penalização. Então, ele é importantíssimo para essa característica. Um touro equilibradíssimo em produção e vida produtiva, Renata. Quem quer aumentar longevidade, a Abel é a solução. Isso. Se eu passar o preço do Abel, ele tem preço de lista 93, para quem adquirir acima de 20 doses, semen convencional, 61 reais. Bom, tem várias outras opções de touros que você pode conferir no site, crvelagoa.com.br, ou entrando em contato com o consultor da sua região. Se preferir, ligue aqui na central. Obrigada pela presença. Eu quem agradeço. Amanhã tem mais canal CRV Lagoa, às 11h45 da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Até lá.